A programação de Corpus Christi, que será realizada no dia 4 de junho em Macapá, ocorrerá individualmente entre as paróquias. Cada setor planeja a própria celebração, que marca uma das maiores manifestações católicas fora da Igreja. A orientação da Igreja Católica é que a festa esteja cada vez mais próxima dos fiéis, para que assim eles possam participar da programação dedicada ao Corpo de Cristo. No Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a programação pretende reunir centenas de fiéis. Aqui a programação vai dar início às 8 horas, da manhã até meio-dia, com a adoração Santíssima. E também nesta oportunidade, como santuário que caracteriza também atendimento às confissões, nós vamos estar à disposição para atender às confissões. A Adiocese também informou que em maio de 2016, a festa será em nível estadual, com a realização do Congresso Eucarístico de Ocesano, que vai reunir debates e estudos sobre a Eucaristia. Além de um momento de reflexão, aproxima as famílias ainda mais da Igreja. É o momento da gente também refletir sobre o momento do ato da misericórdia de Deus, para com nós, fiéis, nós que caminhamos comprometidos com o Reino de Deus.